Olá pessoal, bom dia! O assunto de hoje é muito importante para você que tem processos aguardando análise do INSS. Foi publicado através de uma medida provisória 11.13, que hoje é a lei de número 14.441, onde, entre o programa especial do INSS para análise e revisões de benefícios, tem aí dois programas que começam a vigorar, certo? E a prova é que benefícios de pessoas estão indo para essas unidades, que tem a sigla TRF. O que significa isso? Quando você verificar o andamento do seu processo e aparecer esta sigla, isso significa que o seu processo foi transferido para a unidade de análise extraordinária. O que é isso? Quando um servidor está trabalhando dentro do seu período de horário normal, que estão analisando processos ou fazendo qualquer ação dentro do INSS, há uma nova regra para dar andamento em análise que estão na fila do INSS há mais de 45 dias, que chama extraordinária, que são analisadas tarefas fora do expediente deste servidor e também dos peritos médicos federais, porque também farão parte deste programa, porém, com outra sigla, certo? Mas, neste momento, estou me referindo a ações previdenciárias administrativas que serão analisados processos dentro desta nova regra de programa especial, que tem a sigla TRF, que são tarefas, que são analisadas de forma extraordinária, que são realizadas fora do período de atendimento destes servidores, mas que também vão ser analisados e concluídos. E vocês receberão as informações de acordo à fase de andamento do seu processo até a conclusão final, que é a concessão ou o indeferimento. Então, sigam observando o andamento do seu processo e qualquer dúvida pode deixar aqui, tá bom? Então, muitas pessoas estão deixando aqui informações sobre o andamento dos seus processos com esta sigla e isso significa o andamento extraordinário dos seus processos, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e qualquer novidade estarei aqui trazendo isso para vocês. Um beijo enorme e até lá!